Esse botãozinho aqui tem dando o que falar. Vou tentar fazer um vídeo simples. Vou colocar aqui, ó, menu inicial, desativar tudo, certo? Desligar aqui por causa do rádio e vamos falar sobre o sensor de cinto de segurança. Nesses veículos, é claro que já vem equipado com essa nova tecnologia. Só que incomoda bastante os passageiros, porque é um barulho sonoro que incomoda sim, tá? Então, vai iniciar a viagem, ó, tanto aqui, ó lá, sistema de detecção desligado, certo? Ou aqui, ó, vem no ônibus, apertou no ônibus, vem aqui nesse botão, ó lá, e vai aparecer aqui, ó. Tá aqui, tá no motorista, certo? Vem aqui no ônibuzinho, ó lá, cinto de segurança, modo de poltrona ligado. Deixa ele em branco, tá? Modos de poltrona desligados. Tá ok? Aí você faz sua viagem tranquila e com segurança, sem nenhuma dor de cabeça aí, com os passageiros reclamando do barulho.